Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Keka Manilhense. O vídeo de hoje eu tô trazendo esse passo a passo dessa tiara aqui, com a fita toda jeans, né, e com esse laço aqui que eu achei super fofo, gente. E tá super em alta aí pra vocês venderem, tanto pra adulto, né, como infantil também, tá? É uma opção aí, e tem várias dicasinhas no decorrer do vídeo, tá? Então, assiste tudinho aí, que vocês vão gostar. E se você já gostou aqui do Modernino, foi inscrito no canal, já te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário pra mim, e vamos lá ao passo a passo. Aqui, pessoal, nós vamos utilizar uma tiarinha, tá? Eu vou utilizar essa de plástico, mas você pode estar usando aquela de ferrinho também, que dá certo. Bom, pra saber o tamanho da fita, eu medi a minha tiara aqui, se você vai vir aqui e medir a sua tiara, tá? E a minha deu 38,5. Eu vou aumentar mais um centímetro, tá? Mais um centímetro. Então, eu cortei os meus pedaços aqui de fita com 39,5. Dois pedaços de 39,5 da fita número 5. Essa fita que eu tô usando é a jeans, a fita da Sinibu, tá? Já tem ela aí nas cores mais clarinhas, no tom preto, que tá linda também. Então, vai ser dois pedaços de 39,5. E vamos utilizar aqui dois pedaços pro laço com 21 centímetros. Também da fita número 5, é de 22 milímetros. Eu vou estar usando aqui essa colinha aqui, que é a colinha universal da Pegamil, tá? Agora, pessoal, eu vou pegar aqui os meus dois pedaços com 39,5, tá? E vou juntar aqui um no outro, ó. Colocar um por cima do outro. Vou marcar aqui, dessa pontinha essa, dois centímetros e meio, tá? Aqui, você vai pegar as duas juntas e vai marcar aqui dois e meio. E eu vou colocar um alfinete aqui pra marcar, pra segurar. Bom? E aqui na ponta de cá, eu vou marcar dois e meio, só que só vou marcar na fita de cima, tá? Isso, ficando assim. Aqui eu prendi as duas fitas, aqui eu só marquei nenhuma. Você vai pegar agora a sua cola. Aqui, pessoal, a gente vai passar a colinha, a gente vai usar, vai passar a cola nessa borda aqui, ó. E aqui também, nas duas bordas, tá? Até chegar na marcação aqui, que a gente fez, antes do alfinete. Então, é só vir aqui, ó. E aqui, eu vou colando, ó. Coloca bem certinho, tá? E assim, a gente vai fazer até chegar aqui, tá? Não, alfinete. Eu vou adiantar aqui, pro vídeo não ficar longo e já volto. Então, aqui, pessoal, ficou dessa forma aqui, tá? Ó. A aberturinha aqui, onde foi o alfinete. E o outro aqui. Agora, a gente pode ter, unir aqui essas partes, tá? Pra ficar iguaizinhas, ó. Pode juntar as duas fitas aqui, agora. Unir, né? Isso. Aí, você vai achar agora, o meio dessa fita aqui, tá? Eu faço isso aqui, ó. E marco o meio. Marquei o meio. Eu vou pegar aqui, ó. E colocar. Desse alfinete, pra cá, meio centímetro. Desse alfinete, pra cá, meio centímetro. Tá? Eu venho aqui. E faço a marcação. Deixa eu pegar a fitinha aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Ó, tá vendo? Aqui tá o meio do alfinete. Ó. Eu coloquei meio centímetro pra cá, e meio centímetro pra cá. Vai fazer dessa forma aqui. E do mesmo jeito, você vai fazer do lado de cá. Tá? Aí, pessoal, vai ficar dessa forma aqui, ó. Nas duas pontas, tá? Desse jeito. Esse aqui, eu já posso tirar ele. Marcou. E agora, você vai fazer esse aqui, ó. Esse aqui, eu ainda deixo, que vai ser de orientação, ó. Você vai pegar desse alfinete, a esse aqui, e fazer um corte, assim, ó. Assim. E agora, eu vou virar do lado de cá, e vou fazer também um corte, até chegar nessa direção aqui do outro alfinete, tá? Que a gente tá marcando no meio. Depois, eu volto com ele aqui, ó. Pra você saber até onde é que vai o corte. E pega daqui, e sobe, ó. Vai ficar dessa forma aqui, e agora, a gente pode selar essas pontinhas aqui, tá? Vai ficar assim, ó, pessoal. Dessa forma. Vou fazer aqui na velinha. E venho aqui, e dou uma selada na ponta, e pego aqui, ó. Com o auxílio da pinça, deixa eu tirar esse excesso dessa pontinha aqui, que passou. Aí, eu venho aqui, ó. Pego a pinça daqui, até onde termina aqui, e dou uma selada, ó. Faço, gosto de fazer isso. E do mesmo jeito, a gente vai fazer do lado de cá, ó. Pegou, colocou a pinça de uma ponta à outra, vem e dá uma selada, ó. Vai ficar assim, ó, pessoal. Tá? Bem seladinho. E do mesmo jeito, você vai fazer desse lado aqui, ó. Vai cortar desse alfinete aqui, essa pontinha, esse aqui. E do mesmo jeito, do lado de cá. Vai ficar desse jeito aqui. A gente vai, nesse caso, que a gente vai selar a lateral. Aqui, a gente vai deixar essa abertura ainda, tá bom? Aqui, você não sela, não. A gente só vai selar só as laterais aqui. Aqui, pessoal, vai ficar assim, tá? As pontinhas. Essa pontinha que eu deixei aqui aberta, eu vou encaixar agora o tiar, ó. Vou entrar com ela aqui. E a gente vai, vai empurrando, ó. Chegou aqui, ó. Aí, você vem e vai arrumando aqui, desamassando. Tá? Pra não ficar nem amassadinho aqui, ó. Tá bem certinho. Olha, vai ficar assim, tá? Bem desamassadinho. Pode puxar mesmo aqui, ó. E aí, agora, nessa pontinha, a gente vai selar. Se você tiver na maquininha, vai lá e passa. Vou cortar aqui, ó. E vou selar aqui com a pinçazinha da vela. Selar aqui com cuidado. Aqui, gente, na pontinha, pra não ficar tão assim meio quadrado, você pode também dar uma arredondada aqui, tá? A gente pode vir aqui e fazer, ó. Dar uma arredondadinha. Na pontinha de nada aqui, ó. Deixa eu tirar a vela aqui. Ó, aqui na pontinha, você vem e dá uma arredondada. Depois que já tá pronto mesmo, ó. Tá? Pra não ficar esse coisa quadrado assim. Tá vendo? É só dar a seladinha aqui. Olha, vai ficar assim. Tá? Vai arredondar aqui as pontinhas. Aí, como eu falei com vocês, você dá a seladinha aqui com um jeitinho, tá? Vai só ter calma aqui na hora de tá selando as pontinhas, tá? Pra ficar esse efeito assim, ó. Bom? Bem legal. Então, pessoal, nessa tiarinha, eu vou fazê-la com lacinho de lado com a própria fita, tá? Mas você pode também fazer sem o laço. Se você tiver pedraria, você pode tá colocando as pedrares, tá? Vou dar uma suposição aqui, que é uma dica que vocês podem tá variando também. Pra tá fazendo pra seus clientes, ó. Você pode... Eu que eu só tenho estrada aqui, não tenho a pedraria grande, né? Mas você pode fazer uma decoração com aquelas pedras que estão maravilhosas. E você vem e vai colocando assim, ó. Costurando elas, né? Você pode tá costurando com fio de nalho. Ou com a linha invisível. Tá? O fio de nalho 020. Esse aqui, ó. O 020. Ou a linha invisível, tá? Aí você vem e costura todo o estrada aqui. Da forma que você quer, você pode tá fazendo assim, tipo um zigue-zague, tá? Só peguei aqui só pra dar essa dica aqui pra vocês. E tá fazendo isso aqui. Se você for optar por fazer um bordado, você vai fazer esse bordado. Vai pegar as partes lá, que a gente vai encapar a tiara. E vai bordar antes da gente fazer a colagem, tá? Pode contar. Ah, eu quero bordar essa... Essa parte aqui, essa tiara eu quero fazer bordada. Então, antes da gente colar uma fita na outra, você vai fazer o bordado que você deseja. Antes, tá? Pra depois já tá aí pra aqui coladinho, já no jeito. Tá bom? Você pode tá usando também aqui, ó, pérolas de 4 milímetros. Pode tá misturando com a de 5. Aqui vocês podem também tá fazendo só usando só a pérola. Pérola com strass também, tá? Pode tá fazendo assim, ó, gente. Salteado, misturadinho. Coloca uma 4. E vai fazendo ao gosto seu. Tá bom? Vai fazendo assim um zigue-zague, assim, que fica bem legal também. Com as pérola. E você pode só... Você pode só usar um tamanho, ou você pode assim mesclar. Número 5, número 4. Número 5, número 4. E vai salteando. Tá bom? Isso é só uma ideia que vocês podem tá fazendo também, tá? Agora eu vou pegar aqui os dois pedaços com 21 centímetros. E vou também colar um no outro aqui. Vou fazer a união deles, tá? Vai vir pegar aqui a colinha, ó. E você vem colando, tá? Colou aqui. E agora eu vou passar aqui. Na parte de baixo, já volto. Aqui já tá coladinho, tá? E aqui você pode tá fazendo ele com a pontinha assim, tá? Você faz um corte pra cá, um corte pra cá. Ou você faz assim um cortinho mais arredondado, ó. Tá? Do lado de cá. E do lado de cá. Vou passar meio tortinho aqui. Olha, vai ficar assim, ó. Tá? Esse tá arredondado pra cá. E esse ficou pra baixo. Tá, ó. Você tem que dar uma melhorada aqui, peraí. Ficou legal. Minha tesoura não tá legal. Agora é só selar as pontinhas, tá bom? Aqui, pessoal, ó. Já tá toda seladinha, tá? Então, esse lado aqui eu cortei pra cá. E esse eu cortei pra cá. Tá vendo? Quando a gente faz o encontro, ó, fica assim. Fica desigual. Tá bom? E eu vou dar uma outra dica pra vocês também, que vocês podem tá fazendo com o laço na fita número 9, tá? Eu usei dois pedaços aqui de 24 centímetros. Eu peguei, dobrei aqui a fita e fiz o corte arredondado, tá? Dessa forma aqui. E agora aqui, gente, ó. Essa tiarinha, igual eu falei, você pode tá vendendo ela assim, sem detalhe nenhum. Sempre tem alguém que gosta de uma coisa bem básica mesmo. Você pode tá usando com as pedrarias que eu falei, bordadas. Você pode tá usando as pérolas e pode tá usando o lacinho. Tem várias opções de você estar vendendo, tá? E agora aqui você vem e faz o nozinho, ó. Aí o nozinho aqui, gente, vocês tem que caprichar pro nozinho ficar bem bonito. E acaba sendo a tiara 2 em 1. Pra quem compra ela assim com o lacinho, a pessoa pode usar com laço e sem laço, né? Aí você joga aqui mais de ladinho, ó. Aí é só arrumar direitinho, tá? Olha, eu gosto assim, um laço e um menorzinho, mas vocês podem tá fazendo com uma fita um pouco maior, tá? Pro laço ficar maiorzinho. Olha aqui como é que ficou. Aí o nozinho aqui é só vocês irem arrumando, ó. Ajeitando ele. Pra ficar bem arrumadinho depois, tá? Eu vou fazer aqui com a fita número 9, pra vocês verem como é que vai ficar o laço. E aí, só vim aqui arrumando. Se quiser ir arrumando com calma, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia, ó. Tá bem, tá pra fazer assim. Eu achei bem legal com a fita número 9, né? Ficou um laço maior. Igual eu falei, eu usei dois pedaços de 24 centímetros. Se você quer um laço maior ainda, você pode usar aí com 25, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Eu gosto de arrumar os nozinhos assim, ó. Puxando assim, ó. Dessa forma, ó. Pra dentro, tá? Uma dica aqui. Vocês podem tá arrumando ele assim, ó. Empurrando. Pra ficar bem engrunhadinho. E aí, você pode colocar os lá de ladinho aqui. Fica bem legal. Certo? Então, fique com Deus. Um beijo, gente. E até mais.